A Secretaria Ana Célia Damasceno, a Secretaria hoje aqui a gente vê uma parceria que envolve a Secretaria da Mulher, a Secretaria de Educação, mas também a União de Moradores, é isso, se tornando realidade. É sim, verdade, a União de Moradores chegou a dar um ápice, mas chegando ao seu grande ápice, que é os projetos sendo implantados e implementados no bairro residencial Vila Paraíso. A União de Moradores está, parabéns à Secretaria Municipal da Mulher, de parabéns por implementar um projeto tão lindo, tão leve e tão necessário para essas garotas e garotas daqui da Vila Paraíso. E de parabéns ao nosso prefeito por acreditar que é possível sim dar possibilidades a todas as crianças, jovens e adolescentes, onde eles estiverem. Com certeza, e a gente vê que atende o público e me parece que esse projeto vai acabar ajudando, porque ele envolve a questão de uma disciplina diferente, do comprometimento das crianças junto à parte do ensino também. Com certeza, a nossa responsabilidade aqui como Secretaria da Educação é acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem, a disciplina e o comportamento dessas crianças. E é claro, acompanhar, se essa criança que está fazendo o balé, ela também está tendo desenvolvimento na área de português e matemática, que são as disciplinas do ensino fundamental. Nós vamos fazer esses acompanhamentos para que tudo isso possa gerar o desenvolvimento não só dessa criança e do bairro, mas de toda uma cidade. Há necessidade mesmo hoje da gente unir todas essas redes, fazer uma rede de serviços para que o nosso povo da chance possa ter aquilo que é melhor, que é o desenvolvimento do bem comum. Obrigado, Secretaria. Obrigada. Obrigada.